A gente bem que gostaria, mas não existe receita. Domar é sempre um desafio. E dar pitaco, opinião sobre o que o outro faz ou deixa de fazer, parece inevitável. Na verdade, todos nós nos sentimos um pouco domadores. E por isso esse tema chama tanta atenção. Seja você da cidade ou do campo. No quarto episódio de Mulheres na Doma, Isa, que é laçadora, se sai bem com o cabresto. Mas sofre com a potra solta. Eu estava com medo. Eu estava com medo, porque eu chegava e ela só murchava as orelhas assim para voltar e me morder. Imagina a situação. Você compra um cavalo e quatro meses depois ganha o freio de ouro. Esse animal foi adquirido no bocal de ouro. É o primeiro ano que a cabanha está disputando. A gente relembra hoje o freio de ouro de 2007. Ele diz que tem um cavalo. Vamos ajudar o Vinícius que montou uma dieta para o cavalo, mas não sabe se está certa. Uma estratégia comercial que deu super certo. Mesmo que você seja um fã incondicional de uma linhagem muito boa como o Orneiro, você precisa de outras linhagens para poder seguir trabalhando com aquela linhagem. E aí entrou uma coisa muito melhor do que o gostar. Entrou o precisar. Cada um pega o seu cavalo e traz aqui fora. Então, chegamos no quarto episódio de Mulheres na Doma. E até agora, das nove domadoras, apenas quatro lidaram com os potros. Isso porque enquanto uma trabalha, todas as outras assistem. Seja o técnico da Doma Gaúcha ou da Wester. Ninguém quer perder essa oportunidade de troca de informações. Aponta. Boca. Chicote no chão. Vai para cima. Vai tocando. Toca. Isso. Vai indo lá em direção à garupa. Em direção à garupa. Está ótimo isso. Aí. Já ganhou. Vai caminhando. Vai caminhando. Segue o fluxo. Então, várias coisas que domesticam o cavalo, que deixam o cavalo muito craque no simples cabresto, né? Que às vezes é por isso que os cavalos fogem, ou pisam no teu pé, ou querem engramear. Tu quer puxar a cabeça e o cavalo quer dar uma empinada. Então, guia por respeito é uma ferramenta fenomenal. E é assim mesmo, sabe? É tudo atrapalhado. É tudo confuso. Para, ele não vai. É só a gente não perder a paciência, ó. Perfeito. Puxa. Isso. E parou. Manda parar. Puxa e anda para trás. Perfeito. Exato. 100%. Leva lá no meio. Eu estou no meio dos cavalos por insistente, porque pelo meu pai, meu irmão, assim, tipo, não, né? Ele puxava mais meu irmão, por ser mais velho, né? E ser homem. E eu não deveria estar lá, tipo, menina metida, né? O que está fazendo aqui no meio? Aponta. Boca, boca, chicote no chão, vai para cima. Ótimo. Relaxa, relaxa, flui com ela. Vai andando, vai andando, não perde. Muito bom. Só está acertando, não errou nenhuma até agora. Tudo estava indo super bem. Até a Isa soltar a potra. Em seguida, a gente mostra o que aconteceu. Mas antes, vamos responder a pergunta do Vinícius. Ele diz que tem um cavalo de 13 anos, gostaria que o animal ganhasse mais peso. Então, ele está pensando em coxerar uma rede de alfafa, melaço, de manhã e à noite, dá, então, meio balde de pirão de farelo de trigo. Mas a preocupação dele é se isso pode causar algum mal para o cavalo. Respondendo, então, a solicitação do telespectador Vinícius, que relatou o emagrecimento de um cavalo de 13 anos. No primeiro momento, a gente sugere que esse cavalo passe por uma avaliação odontológica realizada por um especialista. Também seria necessário a avaliação de um clínico. E o Vinícius colocar em dia todas as questões referentes a manejo sanitário e controle de ecto e endoparasitos. Daí, referente à alimentação, ele relata que gostaria de fornecer alfafa. Isso é bom, ele vai estar trabalhando com um volumoso indicado para cavalo, que ele tem que tentar adquirir um volumoso da melhor, uma alfafa da melhor qualidade possível. O problema é quando ele destaca o fornecimento único de farelo de trigo. A partir daí, ele poderia, sim, ter alguns problemas com o cavalo dele, devido a um desequilíbrio mineral, principalmente cálcio e fósforo. Então, a nossa sugestão para ele é, sim, que ele trabalhe com o fornecimento de alfafa. O cavalo dele pode ficar solto em piquete, pode receber alfafa na cocheira. Mas, ele precisa estabelecer um fornecimento contínuo, o acesso ao sal mineral para esse cavalo e a uma ração, que nessa ração ele vai encontrar um balanceamento energético, proteico, mineral e vitamínico. A gente sugere para ele, ele deveria saber um peso aproximado do cavalo dele, trabalhar na faixa de 1 a 1,5% do peso vivo, com uma ração que atenda a categoria do cavalo dele. Se o cavalo dele faz uma atividade leve, ele pode trabalhar com rações de manutenção e que atendam manutenção e atividade leve. Se é um cavalo que tem uma atividade um pouco maior, ele já deveria estabelecer um produto que atenda atividades moderadas, seguindo esse conceito e essa sugestão de 1 a 1,5% do peso vivo do cavalo. Então, em nome da equipe técnica da Supra, a gente agradece mais uma participação ao programa Cavalos Criolos e esperamos ter sanado a dúvida aí do telespectador Vinícius. Um forte abraço! Me chamo Diego Menezes, sou médico veterinário. Durante a quarentena, o Diego usa o tempo livre para desenhar. As inspirações são todas baseadas na vida do campo. Então, é através do desenho que eu demonstro meu amor pelo campo e pela tradição. Quer conhecer mais sobre o trabalho dele? Dá uma olhada no Instagram. Do nascimento à glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Que era uma coisa considerada até uma certa loucura, porque era muito difícil de fazer. Desde o princípio, meu pai topou e achou que era isso aí, que o caminho era isso. Expo Inter 2007, estamos naquela que promete ser uma final histórica do freio de ouro. Assim como o jinete que chega no freio, ele tem um compromisso a mais. O jurado que está julgando a final do freio é impressionante. O compromisso, a responsabilidade que a gente tem. A gente está selecionando uma raça e isso não pode sair nunca de dentro da cabeça da gente. Eu julguei o bocal e estou revendo eles agora. Os cavalos mais jovens evoluíram bastante. O julgamento talvez prejudique um pouco, porque a gente não consegue distinguir muito, porque o barro atrapalha um pouco a visão do jurado. O esbarro, principalmente na baiara agora. Então a gente tem que ter muito cuidado e um critério para não privilegiar o nível baixo da prova. E sim tentar fazer com que os animais que fazem a prova e que conseguem executar no barro, sejam premiados por isso. O público reconhece o esforço e aplaude. Emocionado e com a mesma simplicidade de sempre, Milton Castro fala da alegria de mais um freio de ouro. Muito feliz, porque foi uma prova muito difícil, muito disputada. Todos os cavalos estavam muito bem, os jinetes são bons. E graças a Deus eu tive sorte e fui vencedor. O freio de ouro vai para a bonita de Santa Ediviges, cabanha Santa Ediviges. Além do ouro, Milton Castro ainda faturou o prêmio de domador do ano e o troféu Cavaleiro Garibaldino. E o segundo lugar entre as fêmeas que colocam a cabanha Malker. Timba Uva, 213 Malker e meio Eduardo Rodrigues Lima são freios de prata. É uma emoção muito grande, né? É muito gratificante a gente que vem batalhando há tempos e chegamos perto e hoje deu tudo certo, é muito bom. Maurício e Fernando Weind, criadores e proprietários da égua, eram só alegria. Também não é para menos. E o freio de bronze foi para a cabanha Itaó de Cássio Bonotto. Cláudio Fagundes e infância do Itaó brigaram até o final. Pois é o primeiro título, depois de dois bocals de ouro, né? Um ano macho, um ano fêmea e depois de tantos classificatórios. Eu acho que é caminho para os outros freios. Nessa 26ª edição do freio de ouro, o prêmio de ginete do ano foi para Daniel Teixeira, que num exercício de superação, conduziu cinco animais. Parabéns, Daniel! A raça crioula agradece! Há tempos você vem com vontade de dar uma repaginada nos arreios, de buscar algo realmente mais confortado. Mas em função do tempo, não conseguia. Agora você tem e pode fazer isso sem sair de casa. Entre no site da R2 Herat e confira variedade de produtos. A Karina e o Rafael são exigentes demais, por isso só trabalham com neoprene legítimo. Por isso, na hora da compra, verifique se o produto tem esse selo. É uma satisfação enorme, né? Nos machos, Zeca Macedo repete o feito de 2006 e conquista de novo ouro. Desta vez, com o bocal de prata, Senhor de Santa Tereza. É uma coroação de um trabalho que só quem está junto sabe o trabalho que a gente passa. Não tem nada melhor como coroar um ano com esse resultado. Numa prova disputada como essa, vale tudo para ajudar a trazer sorte. Veio até o mascote para ajudar a torcer pelo Zeca. Sempre, faz uns três anos, já que ele vem com a gente, sempre, todos os anos. O ator principal dessa festa é o Zeca Macedo, que é o cara de uma competência sem fim. Novato ainda na raça, o proprietário Marcelo da Costa Gamborge mal conseguia acreditar no feito. Esse animal foi adquirido no bocal de ouro, é o primeiro ano que a cabanha está disputando o freio de ouro. E tivemos a felicidade de conquistar o prêmio máximo da raça, que é muito gratificante e emocionante também ao mesmo tempo. Fazenda Capão da Lagoa e freio de ouro nos machos. O freio de prata fica com o Marcelo Bertagnoli e o multifinalista do freio de ouro, Butchau Lodun. Foi de novo um espetáculo para a raça crioula, essa edição do freio. Nós acabamos conquistando o freio de prata, resultado excelente. E o freio de ouro, como é de se esperar no freio, como é tradição, se decidiu na última paletada. Isso é um orgulho para qualquer jinete tocar esse cavalo, porque é um cavalo que não precisa estar mexendo nele. Campana Farrafo e Marcelo Quadros conquistam o freio de bronze. Mais um título para a cabanha Três Pontas. Como é bom relembrar momentos especiais como esse, né? Ficou com vontade de assistir a reportagem completa? Então vai lá no nosso canal no YouTube e acompanha. Oferecimento Santa Fé. Crença em cavalo bom. E Mapuche Henning Horse criou-nos para o mundo. Eu estava com medo. Eu estava com medo, porque eu chegava e ela só murchava as orelhas assim para voltar e me morder. Você já deve ter ouvido falar na lei da oferta e procura. E foi com esse pensamento comercial que no final da década de 80, a cabanha Santa Ediviges dá uma guinada na criação. Quando o califa morreu em 87, que a gente teve que procurar um novo cavalo para colocar em cima das filhas do califa, que a gente tomou essa decisão e que esse rumo se firmou. Porque já que nós tínhamos que procurar um novo cavalo, nós resolvemos refletir muito sobre o que seria o nosso futuro. O orneiro é um cavalo que estava trazendo muitos bons resultados e por isso ele basicamente tomou conta da criação nacional. E é preciso ter uma alternativa para isso. A mim me parecia óbvio que ia chegar uma hora em que a questão do sangue orneiro ia estar tão espalhada e que ia ser importante ter outro sangue. E isso eu acho que é um diferencial muito importante. É um sangue sem orneiro, sem taco, sem estribilho e com performance. Que era uma coisa considerada até uma certa loucura, porque era muito difícil de fazer. Desde o princípio meu pai topou e achou que era isso aí, que o caminho era isso. Que a vida tinha desafios, que se a gente não tentar fazer coisas que ninguém fez, elas nunca são feitas. Era na contramão, porque assim, eu entendo também a estranheza que causava. Porque realmente, quando tu comprava um bom filho do orneiro e botava na tua zégua, tu tinha um sucesso instantâneo. Então, por que demorar mais tempo e selecionar e fazer um trabalho bem mais difícil? Eu acho que os resultados foram fundamentais para isso. Porque ninguém discute com o resultado. Mas eu acho que a coisa mudou um pouco a partir do momento em que o pessoal amadureceu a ideia de que até se tu quiseres consanguinizar, tu precisa ajustar a distância da consanguinidade. Vamos chamar de distância, sim. E que, então, mesmo que tu seja um fã incondicional de uma linhagem muito boa como o orneiro, tu precisa de outras linhagens para poder seguir trabalhando com aquela linhagem. E aí entrou uma coisa muito melhor do que o gostar, entrou o precisar. Ou seja, se entendeu a utilidade do que estava sendo feito. E que isso não era uma crítica a outras linhagens, outras criações. Era uma maneira de ajudar. Ó, minha contribuição é essa. Estância Vendramim, construindo o futuro com passos firmes. O objetivo aqui é fazer a potra simplesmente andar, repetindo os comandos que foram feitos com sucesso lá fora. Simples. Quer dizer, nem tanto. Não tenho preparo físico nenhum. Com a potra solta, o posicionamento de Isa passa a ser fundamental para a comunicação entre as duas. Até ficar correndo e, tipo, o que eu fazia, ela me enfrentava. Parecia que ela ia me enfrentar, né? E eu correr e não adiantava. E, ah, não. Fiquei com muito medo. Duas domas. Ela vem de frente. É um desafio. É um desafio muito legal. E são muito parecidos. O leigo e o cavalo chucro. Porque os dois, eles não sabem fazer o certo. Fecha ela, não deixa ela ir para esse lado. Fecha ela, vai em direção... Isso! Tu vê como uma oportunidade daquela pessoa leiga de tu já ensinar a postura certa. De quando ela estiver com medo, tu botar, dizendo, tá tudo certo. É assim mesmo. Olha para frente. Levanta o queixo. Quando eu faço algo que ela não quer, é barulho, é ruim, é ruído. Quando eu faço, quando eu saio, vem o silêncio. E ela vai começar a dizer, eu quero silêncio. Isso, faz o escândalo. Faz o escândalo. Isso, isso, isso. Quando há troca de mudança de direção, não te afolva e vai em cima do cavalo. Abre o teu ângulo e procura um ângulo melhor. Acha aquele ângulo. Aquela. Tu viu que foi diferente? Parou. Ela já olhou, mas antes ela virava e vinha meio que pertinho de ti. Agora ela sentiu. Mesmo que não precise, volta e meia te dá uma empurrada para fazer uma manutenção de liderança. Aí. Tanto que essa arrancada, ela já não deu aquela balançadinha de cabeça, tipo, ah, eu vou, mas eu vou te pegar. Confia, relaxa, abaixa a cabeça. Encosta rapidinho, encosta e tira a mão. Isso, não faz mal, tá ótimo. Eu estava com medo. Eu estava com medo. Porque eu chegava, ela só murchava as orelhas assim para voltar e me morder. Será que ela quer me morder porque eu estou com medo? Ou será que eu estou fazendo de errado? Todo mundo escolheu e sobrou uma potra muito mansa para ela. O bicho muito manso, ele não tem susto nenhum. Ele acha que ele domina. Ela se criou meia aguacha, daí ela começou a se defender muito. Ela aprendeu a se defender de todas as maneiras que podia. Na natureza, o potro respeita uma hierarquia. Quando ele faz algo errado, imediatamente ele é corrigido pela égua, pelo garanhão, com uma mordida, um empurrão, um coice. Quando a gente tira ele desse convívio por algum motivo, tende a humanizar o tratamento, tratar ele como gente. E aí começam os problemas, né? No caso específico do guacho, quando a gente vai dar mamadeira, ele acostuma, às vezes começa a nos empurrar e a gente acha tudo engraçadinho. Só que não se dá conta que esse potrinho um dia vai crescer, vai ficar um cavalo adulto, vai pesar 500 quilos e aí quem segura? Ela é uma baby tinhosa. Ela é a menorzinha da tropa, mas ela é a mais tinhosa que tem. Se ela não consegue, ela quer ela, ou ela morda, ou ela larga os pés. E ela quer, tipo, dominar, assim mesmo. Ela é bem, tipo, temperamental. Eu pensei, assim, tipo, ah, eu vou lá aprender aquilo que eu vi, assim, e ela vai vir até mim, se ela não venha. Tipo, foi bem frustrante. Eu fui a única que não peguei a minha égua mesmo, sabe? O técnico, então, chega de mansinho. Mas ela tenta morder. Murcha as orelhas. Cava no chão. Deixa claro que não tá fim de papo. Ele teve que ir lá, jogar a corda e pegar. Tipo, ela até não deixou ele chegar e encostar nela. Eu não tive a sensação de ver cumprido, sabe? Tadinha da Isa, né? Mas é assim mesmo. Esses altos e baixos fazem parte do dia a dia de quem se aventura a domar. A Carol, por exemplo, começou meio atrapalhada. E no final deu tudo certo. O mesmo aconteceu com a Mayara. O cavalo dá, ela alivia. Depois ela quer um pouquinho mais. Ela lhe dá, ela alivia. Muito boa. Mas ela tem algo que é muito importante, que é o talento. Quer saber exatamente o que aconteceu? Então corre pro nosso canal no YouTube. E assiste o quarto episódio de Mulheres na Doma na íntegra. E passo número um. A ponta. Boca. Chicote no chão. Depois disso, ele acabou achando essa brecha, tentando fazer de novo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.